Muito bem, um traficante foi preso. Eeeeh, que notícia boa! A polícia conseguiu meter as mãos nesse enviado do cão. Mas ele não foi preso porque ele estava traficando. Ele foi preso após a polícia militar atender uma ocorrência por perturbação da tranquilidade. Eeeeh, rapaz! Ao vivo comigo, Alfredo Neto, que traz mais detalhes. Quer dizer, então, que o Bonitão estava com o sono 12 lá, Alfredo? E onde foi isso? Foi lá no Orestinho, Israel. Lá no residencial Alexander. O Bonitão, que passou o feriado perturbando a paciência dos vizinhos com a barulheira, fizeram com que os vizinhos ligassem para a polícia, para que a polícia colocasse um fim na barulheira, porque todos queriam descansar para poder retomar essa quinta-feira aí, trabalhando. Com energia, com um pouco mais de paciência. Não teve acordo, foi chamada a polícia militar. Polícia militar que foi lá e conseguiu encontrar o suspeito na companhia de um colega, e suspeito esse que foi revistado. Com o cidadão e o colega, foi encontrado ali alguns cigarros de maconha, e o mesmo disse que teria mais entorpecente na casa dele, só que seria para o consumo pessoal. Lá dentro, os policiais encontraram duas porções grandes de maconha, várias porções ali separadas, só que dois montes, a qual um pesou 235 gramas, e o outro aproximadamente 200 gramas, totalizando aí 435 gramas da erva danada. O cidadão respondeu aí aos policiais que a droga seria dele, ele fazia a venda do entorpecente no local. Lá também foi encontrado a balança de precisão, e alguns apetrechos para fazer aí a confecção das famosas paradinhas para ser vendido o entorpecente. O homem recebeu voz de prisão, foi levado pela Força Tática e o Getam para a Depac, Telegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde o mesmo foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Homem ex de 21 anos. O colega dele vai responder por posse de entorpecente para consumo pessoal, foi liberado e vai acompanhar o processo em liberdade. Mas chamou a atenção que o traficante deu esse vacino, acabou preso por conta de perturbar os vizinhos de Israel.